Ao qual estou, eis-me, Senhor, pois o Teu sangue remigrou, Perteste pelo pecado, o Salvador, me achevo a Ti. Ao qual estou, sem esperar, que possa a vida melhorar, Na Tua graça confiar, O Salvador, me achevo a Ti. Ao qual estou, eis-me, poder, as faltas podes preencher, E tudo quanto é mistério, o Salvador, me achevo a Ti. O Salvador, me achevo a Ti. Tal qual estou, me aceitarás, E Tu, minha alma, limparás, com Teu amor, me cobrirás, Ó Salvador, me achevo a Ti. Ti, com Teu amor, me cobrirás, O Salvador, me achevo a Ti. Amém. 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 Com teu amor me cumprirás Oh Salvador me enchevo a ti Com teu amor me cumprirás Oh Salvador me enchevo a ti Oh que brisa preciosa Que brisa, que solenidade, que atmosfera gloriosa Querido Deus Pai Celestial Através desta palavra pregada Senhor Através da palavra falada Senhor Todo tumor será destruído É destruído pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo Saindo a alma da água do teu profeta No nome de Jesus Cristo Amém Jesus Amém Com teu amor me cumprirás O Salvador me enchevo a ti Quero convidar aqui o pastor Wagner Marques As irmãs, irmãs e irmãos Que estão lá na cozinha Está difícil para descer aqui agora Eles disseram não só levante a mão por nós Olhe por nós Está muito ocupados lá agora com o almoço Que já está quase pronto Então o pastor Wagner vai fazer uma oração Pelos irmãos que serviram durante todo esse encontro Vai servir o almoço agora Irmãs e irmãos Com o pastor Wagner e toda a igreja Agradecendo a Deus pela vida desta gente Que faz isso com muito amor Com muita dedicação E a satisfação deles É ver a igreja se servindo com alegria Comendo Tendo esta comunhão Comendo juntos Pastor Wagner Senhor Deus Nós te agradecemos pai Não encontramos palavras Para expressar meu pai A nossa gratidão Por tudo quanto o senhor tem feito por nós Durante esses dias pai Que nós possamos como Maria Guardar tudo no nosso coração Porque sabemos que O homem que não emociona Ele está morto Mas a unção não é emoção A unção é o poder de Deus Sob controle pai A maior unção que esteve nesta terra Lendo as escrituras Referindo Cumprindo o pai Aquele dia que ele estava ali Hoje tem-se cumprido essas escrituras Leu e assentou Sem gritaria Sem nada É o pai Como o senhor tem falado Nesta manhã Para nós A vara de arão Reverdeceu Deu flor e deu fruto No silêncio pai No silêncio De uma noite Ó pai Agora Com nosso coração agradecido Leve este povo Leve estas ovelhas Leve este rebanho Guarde estes pastores Guarde estes ministros Estes evangelistas Diáconos Cooperadores Administradores Cada família Meu pai Leve os senhores que vão viajar Que o anjo do senhor esteja acampado Ao redor de cada um de nós Pai E também continua nesta igreja Com este pastor Com este pastor Meu pai Eu creio que se o irmão Brana Pudesse vir aqui Ele diria Aquilo que ele disse ali Ó pai Acerca De poder sentir o Espírito Santo Ó pai Sentir o Espírito Santo Nesta igreja Ó nestes hinos Neste coral Neste grupo que canta Em tudo pai Nós te agradecemos Que esta unção nos acompanhe Que este poder Possa ser levado meu pai Para cada irmão Para cada irmã senhor Nós te agradecemos por tudo pai Aceita a nossa gratidão Em nome de Jesus Amém Obrigado pastor Wagner Próximo regional Será nos dias 19, 20, 28 e 22 de maio De 2016 Em Pedregal No entorno do Distrito Federal Desde já o pastor Adalto da Boas Vindas Foi decidido pelo plenário ontem Que teremos agora a abertura Na quinta-feira Oficialmente Quinta-feira à noite E vamos ter plenário Na sexta-feira Quinta-noite Plenário de manhã No sábado E quinta-noite E o encerramento Na escola dominical Então essa bênção Aqui vai para Pedregal Nos dias 19, 20, 21 e 22 A oração pelo retorno De cada família Já foi feita Pelo pastor Wagner Os anjos do senhor Estão acampados Em volta de cada família De cada irmão e irmã Irmãs Ana Luzia e Carla Vão cantar o hino Tens Valor Enquanto isso Irmão Gers Irmão Gers Irmão Nils Por favor Por favor Irmão João Vocês peguem aqui E passem para os pastores É mais fácil Que eles virem aqui Cada um pega um punhadão E vai Dê uma lembrancinha Para os pastores Uma simples Pequena lembrança Para os pastores Tem uma visão Irmão João Muito bem Irmãos Os diáconos A administração Está pedindo a compreensão Da igreja Porque a tenda aqui do lado Está cheia Super lotada O almoço Para os pastores E suas famílias Vai ser como tem sido Vão sair aqui À esquerda Aqui Subir por essas escadas Os irmãos Que estão no atrio Aqui à minha esquerda Esperar Que eu dar prioridade Para os pastores Assim que eles subirem Vocês subam também Será servido O almoço Para vocês Os irmãos Aqui de dentro Do santuário Esperar uns 20 minutos 25 minutos Enquanto os irmãos Que estão ali Almoçam Porque é melhor Do que vocês Ficar na fila No sol Lá fora Vai estar sendo rodado Hinos aqui Então a administração Os diáconos Estão pedindo a compreensão Dos irmãos Que estão aqui E todos vamos almoçar Sol muito quente Aguardar aqui É melhor O sol está queimando mesmo Haverá batismo Agora após a escola Só procurar o irmão João O sol está queimando mesmo A espelda A espelda O sol está queimando mesmo A espelda A espelda A espelda Amém. 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 Deus não se lembra mais do seu passado. Deus não conhece, te verdoou. Tu és o escolhido e tudo isso ele te deu. É certeiro da família de Deus. É certeiro da família de Deus. Amém. Amém. Mas é o salta quente, temos que aguardar aqui um pouquinho. Amém. 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 A me chamar para mansões, além do mar, onde meus irmãos que já foram me aguardar. Despedida, mas sente e espera um pouquinho mais. Mas as grades cairão quando o Cristo chamar. E a minha alma dizer, livre está, como águia vou voar. E ao céu subirei, quando ouvir o céu, o meu nome chamar. O céu subirei, quando ouvir o céu, o meu nome chamar. E no trono celestial, vejo o meu Jesus. Posso ouvir sua voz, o meu nome chamar. Este corpo é de barro, como uma prisão. Entre grades de osso, a minha alma está. Mas as grades cairão, quando o Cristo chamar. E ao minha alma dizer, livre está, como águia vou voar. E ao céu subirei, quando ouvir o céu, o meu nome chamar. As grades cairão, quando ouvir o céu, o meu nome chamar. Mas as grades cairão, quando o Cristo chamar. Quando ouvir o céu, o meu nome chamar. E a minha alma dizer, livre está, como águia vou voar. E ao céu subirei, quando ouvir o céu, o meu nome chamar. Como águia vou voar, e ao céu subirei. Quando ouvir o céu, o meu nome chamar. Quando ouvir o céu, o meu nome chamar. O céu subirei, quando ouvir o céu, o meu nome chamar. Para mansões Além do mar Onde meus irmãos Que já foram me aguardam Também subirei Quando o céu me chamar Este corpo é de barro Como uma prisão Entre grades de ossos A minha alma está Mas as grades cairão Quando Cristo chamar E a minha alma dizer E prestar Vou voar que a povoar E ao céu subirei Quando ouvir o céu O meu nome chamar Posso imaginar Meus irmãos no além Já não há mais lágrimas E nenhuma dor E no trono celestial E no trono celestial Vejo meu Jesus Posso abenço a voz O meu nome chamar Este corpo é de barro Como uma prisão Entre grades de ossos Entre grades de ossos Quando Cristo chamar Quando Cristo chamar E a minha alma dizer E nos livros E no trono celestial E no trono celestial A minha alma dizer E no trono celestial E ao céu subirei Amém. 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 Josué foi destruir a Jericó, mas a casa de Rabi não tocou, ele disse, esta mulher ao Senhor se converteu, esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus, esta casa é reservada para Deus, jamais um inimigo ela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Quando o crente está selado por dentro, Satanás selado fora ficará. Quando ele bate na porta, ouve algo ali dizer, esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus, jamais um inimigo ela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Amém. Se o Espírito Santo está morando em mim, neste mundo eu jamais terei prazer. Quando o crente está selado por dentro, quando o crente está selado por dentro, essa casa é reservada para Deus. Amém. 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 Amém.